Música Fala galera, aqui é o Mac do canal Maclandia mais uma vez com vocês Nesse começo de vídeo eu convido você a se inscrever e a fazer parte da nossa família Relembrando que os 5 primeiros a comentar recebem pontos MK E se você comentar esse vídeo, no domingo você estará concorrendo a baús Peço que deixe o gostei que ajuda a gente bastante E vamos lá galera, os top 5 campeões para você jogar no mês de abril São aí os campeões mais populares do League of Legends atualmente E na rota superior nós temos Iazo Com 17,4% de popularidade, 50,6% de vitórias e 49,8% de banimento Nosso querido Iazo continua sendo banido aí como sempre Já na rota do meio nós temos Ahri com 18,4% de popularidade, 54,3% de vitórias e 5,3% de taxa de banimento E agora na rota inferior como atirador nós temos Lucian com 31,2% de popularidade Sendo atualmente o campeão mais popular do League of Legends Com 51,6% de vitórias e 5,8% de banimento Ainda na rota inferior como suporte nós temos Blitzcrank com 18,9% de popularidade, 52,8% de vitórias e 14,6% de banimento Já na selva nós temos Graves com 18,1% de popularidade, 51,2% de vitórias e 19,9% de banimento E galera como campeão mais banido do League of Legends nós temos novamente Zed Só que agora com 52,5% de banimento E ele se mantém aí como campeão mais banido do League of Legends por dois meses consecutivos E aí galera coloca aí nos comentários porque que vocês acham que o Zed é tão banido É isso aí galera nosso vídeo de hoje fica por aqui Muito obrigado por terem assistido Por favor deixa um gostei e não esquece de clicar no izinho que tem sempre uma pesquisa pra gente estar conversando Um grande abraço e lembrem-se vocês são OP O que é 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 Obrigado.